Feliz Navirá, Feliz Navirá, Feliz Navirá, Próspero o ano e Feliz será. Quanta música natalina vai acontecer? Quantas músicas que vão emocionar a gente? O Natal geralmente é um tempo de reflexão, é um tempo de perdão, é um tempo de aproximação, é um tempo de família, mas isso tudo só vai acontecer se primeiro acontecer dentro da gente. Precisa ter um Feliz Natal aqui dentro e Natal tem nome, o nome dele é Jesus, ele é o Natal, ele é a paz, ele é a esperança, ele é a fé, ele é o poder para fazer a gente nesse mundo louco, ter uma vida organizada, podia ser muito mais fácil a vida, se todo mundo vivesse o ano inteiro com esse Espírito do Natal. A minha oração é que Jesus mude a sua história, abençoe a sua vida e que a atitude dos pastores que reverenciaram o menino Jesus, a atitude dos magos que ofertaram a Jesus e a atitude de todo o povo de Deus, de adorar a Jesus, que seja a atitude da sua vida e que a paz tome o seu coração e sua família. Feliz Navidad! Feliz Natal! Deus te abençoe! Feliz Natal!